Eu tô de saco cheio de tudo que acontece nesse país aqui. Isso, 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 isso. E o Dória, grande defensor do Fique em Casa, parece que não ficou em casa e foi para um hotel de luxo passear. E muita gente criticou, até o Datena ficou indignado. É verdade, pé de pano, o Datena resolveu detonar o João Dória e dizer tudo o que pensa sobre o governador de São Paulo. Não, play! Sim, pé de pano, vamos ver aí. E outra coisa, que desnecessário o Dória ir para um hotel tomar sol, dando um péssimo exemplo para a sociedade na piscina do hotel Fabon, sei lá o nome do hotel. O hotel não tem culpa nenhuma, ele que foi lá na piscina tomar banho de sol. Decepção para a esquerda do Brasil. Ele também disse que ele e milhões de brasileiros se sentem ofendidos com essa imagem. Sim, pé de pano, até porque o Dória é o grande defensor do Fique em Casa, mas não ficou em casa. Vamos ver aí. Tem outra imagem, se ele não tem uma outra imagem com gente andando aí, tem mais gente aí, não é só, parece que ele está sozinho aí. Não está, então que péssima imagem. Ele também disse que o filho dele ficou trancado quase um ano e meio dentro de casa. Já o Dória fica aí dando mal exílio. É verdade, muito bem observado pelo Datena. Sabe, eu e milhões de brasileiros nos sentimos ofendidos com esse tipo de coisa. O cara manda todo mundo ficar em casa e fica aí na piscina do hotel, que nem um jacaré tomando sol. Mas o que é isso, Mário? Aí, Dória, jacaré que não anda vira bolso, hein, ô? Isso, 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 isso. Em seguida, o Datena falou que o filho dele ficou trancado quase um ano e meio dentro de casa. Já o Dória dando esse mau exemplo enquanto isso. É, com isso, meu filho ficou trancado quase um ano e meio dentro de casa. O sujeito não saía de casa e falava, pô, você não está exagerando? Pelo contrário, acabou chegando o coronavírus dentro da casa do menino. E os caras ficam dando esse mau exemplo aí. E o Datena finalizou falando que está de saco cheio desse cinismo desgraçado. É, eu estou de saco cheio de tudo que acontece nesse país aqui. É um cinismo desgraçado que acontece no Brasil. Não gosto do Datena, mas nessa parte ele acertou em sua análise. É verdade, pé de pano. O Datena tem falado muita besteira. Mas, nesta vez, a gente tem que parabenizar. Pois ele falou toda a verdade sobre o Dória aí, né? E disse tudo o que pensa. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre esta atitude do Dória? E você concorda com a fala do Datena? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estão os fechados Capitão Bolsonaro até 2026, né, pé de pano? A gente tem que fechados com o Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É isso aí. E para os esquerdopatas é melhor já ir se acostumando, hein? É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco em cima, ok? Um forte abraço. Capum.